Olá, galera do xadrez, Cortez Chess do Tabuleiro. Recentemente eu fiz um vídeo que foi muito interessante, mostrando que apenas 2% dos jogadores jogam na italiana este avanço aqui. Por quê? É um lance muito raro e surpreende o jogador de brancas. E pode dar vitória para o jogador de pretas, como eu mostrei naquele vídeo, que eu vou deixar na descrição o link dele e no card. Agora é o seguinte, para as brancas também tem uma ideia muito semelhante no gambito viena. Isso eu quero mostrar para vocês neste vídeo. Se você não está assistindo no canal, se inscreva, compartilhe essa estratégia com seus colegas e dê seu like, comente o que você achou dessa estratégia também. A partida começa assim, agora nós estamos de brancas. E4, E5, cavalo C3, essa é a abertura viena, cavalo F6, defendendo. Então a gente atacou esse peão, as pretas vão lá e defendem. Agora, aqui, olha a ideia, a mesma ideia daquele vídeo anterior, na italiana. O jogador de brancas vai lá e surpreende jogando F4. Aqui é o seguinte, o jogador de pretas tem duas jogadas interessantes. Ou toma o peão e toma F, ou coloca D6 para defender aqui a base, esse peãozinho. As brancas têm vantagens, as variantes, tá? Por quê? Se tomar aqui, que é a ideia do vídeo, se tomar aqui, a gente vai fazer aquela mesma ideia daquele vídeo anterior, na italiana. Avançamos o peão aqui, cutucando o cavalo. O cavalo só tem aqui, ó, ou ele volta, né? Ou ele volta, porque se ele vier aqui, ele vai ser tomado. Não tem mais casa para ele, né? Todas as casas estão controladas pelas brancas. Ele vai perder o cavalo. Aí o jogador de pretas faz como no outro vídeo, vê a chance de bloquear a tomada do cavalo pelo peão, fazendo o seguinte, jogando a dama aqui, né? Em E7. O peão fica cravado. Boa ideia. Só que acontece o seguinte, né? As brancas têm muita chance de vitória, se jogarem dama E2. Porque aí desbloqueia. Então o cavalo vai ter que voltar. Não tem mais jeito. Vai ter que voltar para G8, para a casa inicial. E agora as brancas continuam. Cavalo F3. Agora sim, as pretas vêm com D6. Só que o cavalo das brancas vai para D5, cutucando a dama. E no próximo lance, a gente pode vir aqui e dar um duplo, né? Um cheque. E ganhar a torre, né? E é isso que acontece. A dama sai porque está sendo atacada. Cavalo vai para C7. É um... Cavalo de alma C7. Cheque. É um sacrifício de cavalo. Ok. A dama vai lá. Vai tomar. Senão vai perder a torre, né? O melhor lance aqui... Mesmo que o rei vá para D7, as chances de vitórias das brancas é muito grande, tá? As brancas estão com o jogo totalmente de ganho aqui. Olha o que acontece. A dama toma o cavalo. E agora o peão vai tomar o peão, que vai dar um cheque descoberto, né? A melhor jogada para as pretas é realmente colocar a dama aqui, né? Já que ela vai cair, né? Colocar aqui na frente. E o pinzinho vai lá e toma a dama. E depois do bispo retomando, nós temos aqui que as brancas estão com uma vantagem monstruosa. Aqui seis pontos de vantagem, né? E realmente as brancas vão ganhar. Elas trocaram a dama por um cavalo, né? As pretas têm todas as peças pequenas em jogo, mas perderam a dama, né? E realmente essa ideia é muito interessante, né? No Viena Gambit. No Gambit Viena. O que vocês acharam dessa estratégia? Muito interessante para as brancas também, não é? Dê seu like, comente o que você achou e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.